Te pegue Te pegue Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela virar Na minha pegada, ela vai descartar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai virar, vai amar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai virar Te pegue Te pegue Te pegue Te pegue Te pegue Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela virar Na minha pegada, ela vai descartar Te pegue, te pegue, te pegue tipo assim Você vai virar, vai amar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai virar Te pegue 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí